Como é que o seu site pode aparecer em agências grandes como Globo, Terra, UOL, Exame, enfim, esse monte de portal grande aí. Tem um jeito de você fazer isso e isso é bom porque você vai ganhar um volume de tráfego, que chama de backlink isso, de portais grandes. Isso vai dar peso, isso vai dar relevância para o seu site, fora a autoridade que isso tem, né? Então vamos lá, tem um site que chama Dino, é uma agência lá de São Paulo, se não me engano. Já conheço a Dino há certo tempo, tá bom? E já vi muita gente usar a Dino, já até contatei para alguns clientes meus, isso realmente dá resultado, tá? Dá porque eles têm uma base muito sólida, muito engajada e de muita autoridade. Enfim, você acessa a Dino aí, eu não tenho contato de ninguém de lá, só tem que clicar em, sei lá, mandar um e-mail para os caras. Aqui, ó, tem um chat aqui, ó, chama lá no chat e tal, esse vídeo aqui é só para te dizer como é que você pode conseguir tráfego de portais grandes, via um intermediador chamado Dino. E aí entra em contato para saber sobre valores, como é que é, como é que não é e por aí vai. Mas basicamente, pelo que eu entendi aqui é o seguinte, ó, você escreve o conteúdo, o artigo, ou eles devem também escrever para você, porque eles têm gente que escreve lá, né, o redator, não é isso? E ele pode escrever e publicar, ou você pode escrever e eles publicam, enfim, indiferente. Beleza. Tem esse monte de coisa aqui, deve ter mais, tá? Aqui deve ser só alguns, os principais. E tem um vídeo aqui, depois você clica para ver, tá bom? Mas, resumidamente, foi o que eu te falei, você, o conteúdo é criado, né, ou você escreve, ou ele se escreve, e isso é postado em portais grandes aí. Ah, aqui, ó, tem mais coisa, ó. Lá em cima já tinha alguns, ó, acho que não tinha exame lá. Bom, enfim, tem, cara, muita coisa, eles têm muita parceria. E deixa eu só clicar aqui em planos, peraí. Ah, tá, ó, você pode fazer um uso pontual, tá? Tipo, para um artigo só que você tenha, um conteúdo. Você pode fazer semestral ou pode fazer anual. Cara, tem diversos planos. O que importa é, é bom, porque você vai aparecer em cantos, tipo assim, gigantescos aí da internet. Tem um plano grandão, né, de tipo quase 10 pau aí, mas também tem coisa que dá para você começar. Ah, tô com pouquinho de dinheiro e tal, eu quero começar devagar. Tá bom, tudo de boa, vem aqui, ó. Pega um plano básico, ele vai enviar para o mailing e mais publicação em 30 blogs. Quais os blogs? Não sei, não faço a mínima ideia. Tem que ligar lá, chamar no chat aqui e ver quais os blogs que eles vão publicar. Mas com certeza são blogs de peso. Esse próximo aqui, cara, já vai aparecer no Globo, né? Na Agência Globo e na Agência Estado. Tá? Aí é o tal do plano intermediário. Aqui, além de Globo e na Agência Estado, vai aparecer para a terra e editor profissional. Não sei o que que é. Tá, deve ser um editor que vai criar o teu conteúdo, tá? Um editor profissional, deve ser isso. Não tenho certeza. Mas enfim, é uma opção boa para quem precisa de tráfego, tá? Tráfego de vindo, oriundo, apontado de grandes portais aí. Então fica a dica aí. O site é dino.com.br. É uma intermediadora. Eu não tenho certeza se isso é o que chamam de publi editorial, tá? Assim, não manjo muito do mercado de webwriting, de jornalismo e tal. Eu acho que isso aqui chama de publi editorial. Não tenho certeza. Posso estar falando besteira. Mas enfim, vale a pena. O site é esse. Se você quiser entrar em contato com os caras aí para verificar alguma forma de você veicular um anúncio teu. Aí, assim, dica. Não veicula qualquer anúncio, não. Veicula um anúncio, não anúncio qualquer artigo, não. Veicula um artigo que tenha links para codes que você vende, né? Assim, isso seria o mais óbvio. Porque aí você vai ter uma chance do volume de pessoas que virem esse conteúdo, que vai ser apontado aí para Globo, Terra, World, etc e tal. Desse volume de pessoas, algumas comprarem uma ou outra coisa que é indicada nesse artigo que você está veiculando, tá bom? Então a ideia central que seria essa. Tá joia? Bom, então é isso. Meu nome é Ante Bezerra. Eu vou ficar por aqui. E te peço um favor, tá? Esse vídeo, cara, esse aqui é totalmente grátis. Você não paga nada por esse vídeo. Mas eu te peço um grande favor. Se inscreve no canal, tá? Tô numa luta, assim, numa correria, cara, diária, semanal aqui para bater os 100 mil inscritos e ganhar a minha plaquinha do YouTube. Então dá uma força aí, se inscreve no canal, paz e luz e até o próximo vídeo.